Olá, muito boa tarde a você. O deputado Celso Jacobi, aquele que passava as noites numa cela do presídio da Papuda em Brasília, não vai poder mais sair e trabalhar no Congresso. O Tribunal de Justiça do DF revogou o benefício do regime semiaberto. Ele foi flagrado no último domingo com dois pacotes de biscoito e queijo provolone na cela. Desde junho, o deputado Celso Jacobi, do PMDB do Rio de Janeiro, tem uma rotina diferente. Durante o dia, atua como parlamentar na Câmara dos Deputados. À noite, ele se junta a presos do sistema carcerário em Brasília. O PMDBista foi condenado a sete anos e dois meses por fraude na licitação da obra de uma creche quando era prefeito de Três Rios, no interior do Rio. Como o regime é semiaberto, ele conseguiu autorização para continuar exercendo o mandato no Congresso. É, mas a partir de agora, a rotina de Celso Jacobi vai mudar novamente. O Tribunal de Justiça do DF revogou o benefício. A alegação é que, como deputado, ele não tem um chefe nem como ser fiscalizado fora da prisão, como ocorre com os demais detentos do regime semiaberto. Na decisão, o tribunal foi além. Afirmou que não há como um político condenado por fraude em licitação exercer o mandato de deputado federal, criando leis e fiscalizando a atuação dos demais poderes. Até o momento, a Câmara não foi notificada. É a segunda punição do deputado essa semana. Jacobi foi flagrado ao tentar entrar na cadeia com biscoitos e um pedaço de queijo na cueca. Ele foi penalizado com isolamento. Na Câmara, o deputado poderia perder o mandato se algum parlamentar encaminhasse ao Conselho de Ética um pedido de cassação. Mas isso, até agora, não aconteceu. E será que agora, finalmente, o deputado Celso Jacobi perde o mandato, ou o Conselho de Ética continua as moscas? É muito difícil, né, que ele perca o mandato. Se até agora isso não aconteceu, mas é assim, o Conselho de Ética poderia muito bem abrir o procedimento investigativo. Cadê a corrigidoria da Câmara dos Deputados? E o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, é do Rio de Janeiro, o mesmo estado desse deputado, Celso Jacobi, que foi preso e condenado à prisão por fraude, como vimos aí na reportagem. O Brasil tem sido motivo de chacota no mundo inteiro em razão dessa situação que nos deixa muito mal, né, de termos um deputado federal, além de condenado, que já é um absurdo e impune do ponto de vista da preservação do seu mandato, ainda lidera uma espécie de bancada na papuda. É um sujeito que, um deputado federal, que dorme na cadeia e volta durante o dia, como diz a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, volta durante o dia para votar leis, inclusive que pode, digamos assim, facilitar a sua atividade ou a atividade daqueles que, sei lá, que ele eventualmente compartilhe o dia a dia na cadeia. É uma vergonha que o Brasil passe por essa situação e é exatamente por essa razão que a decisão dos desembargadores lava a honra dos brasileiros. A gente espera que instâncias superiores não revoguem essa decisão. Por falar em deputado enrolado na Justiça, sete dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal já aprovaram a restrição ao foro privilegiado de políticos. Apesar da maioria garantida, um pedido de vista do ministro Dias Toffoli adiou a decisão. Vamos falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Decisão mesmo agora, deve ficar só para o ano que vem, né, Renata? Pois é, Rodrigo, não tem prazo, né, para retomar essa análise. Muito boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Então, os ministros, eles analisaram um caso específico, mas é claro que esse caso serve para todos os outros casos de pessoas que têm também o foro privilegiado. Então, qual é esse caso? É um caso de um ex-prefeito de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Então, ele é suspeito de ter cometido crime eleitoral em 2008. Imagine você, quase 10 anos se passaram e ainda está tramitando esse processo. Então, ele foi eleito, o julgamento passou para instâncias superiores. Com o fim do mandato, o mandato dele, o julgamento passou para a primeira instância, instância inferior. Só que ele assumiu um cargo de deputado federal, aí voltou para a instância superior. Então, fica nesse vai e volta aí, 10 anos se passaram, não tem entendimento nenhum. Então, no entendimento do ministro relator, Roberto Barroso, só deve ter foro privilegiado, os políticos que cometeram crimes durante o mandato e referente o mandato, e só relacionado a deputados federais e senadores. Então, por exemplo, se um deputado federal cometer um crime de trânsito, isso não iria para instâncias superiores, não iria para o Supremo Tribunal Federal, como acontece hoje. Iria para a primeira instância porque não é crime relacionado ao mandato dele. Esse é o entendimento do ministro Barroso, que foi seguido por outros sete ministros, como você falou, e ele falou um pouco sobre isso, sobre esse entendimento dele. Vamos ouvir o que o ministro Roberto Barroso falou sobre isso. Este caso concreto que eu trouxe a plenário é o exemplo típico das duas coisas, de um fato praticado quando não estava no cargo e de um típico caso em que a subida e descida do processo faz com que, inevitavelmente, ele esteja prescrito, pelo menos no momento em que você aplicar a pena concreta. Portanto, o que nós queremos é valorizar a política e, portanto, a cultura da impunidade também não faz bem para as pessoas decentes que estão na política. Com certeza. Imagine você, Rodrigo, que dados do Senado, o levantamento do Senado, revela que 54 mil autoridades no Brasil têm foro privilegiado. Isso é um recorde mundial. Nenhum outro país tem tantas pessoas com foro privilegiado. Só o Supremo Tribunal Federal analisa 530 ações de políticos que cometeram qualquer crime e as ações estão no Supremo Tribunal Federal. Se esse entendimento realmente for levado em prática, dessas 530 ações, 400 ações vão para a primeira instância, desafogando, assim, o Supremo Tribunal Federal e, teoricamente, dando mais agilidade também para esse processo, que é o que todos nós esperamos, né, Rodrigo? Mas, como você bem disse, teve vista aí do ministro Dias Toffoli. Então, vamos aguardar para ver quando o Supremo vai retomar de novo esse assunto tão importante para todos nós. Obrigado, Renata. Muito político respirando aliviado. Agora, esperar uma decisão na frente, Cláudio Gilberto. É, pois é. Mas a gente tem esse cacuete de atribuir essa questão fundamental aos políticos. É claro que eles também são beneficiados. Mas os políticos no Brasil representam uma pequena parte daqueles quase 55 mil autoridades, aquelas quase 55 mil autoridades no Brasil que são protegidas por foro, por privilégio de foro. Os políticos representam, senadores, deputados federais e estaduais, totalizam 1.600 e poucos personagens. Em 55 mil, a grande maioria está nos estados e também no poder judiciário, incluindo o Ministério Público. 79,2% segundo o levantamento feito pelo Senado Federal. O Supremo Tribunal Federal perde uma grande oportunidade de sacudir essa poeira, de acabar com essa sociedade de castas em que vivemos. E Black Friday entrou de vez no calendário do Brasiliense. Alguns shoppings abriram mais cedo e outros até viraram à noite. O Banco de Cidade conversou com consumidores que acordaram cedo para não perder as promoções. Confira aí. As promoções são tentadoras. Tem comércio oferecendo 70% de desconto e até tirando R$ 600 do produto. Nesse shopping do centro de Brasília, as lojas abriram duas horas mais cedo. E teve muita gente aproveitando o Black Friday para realizar sonhos antigos. Mesmo com a crise, mas estou saindo satisfeito. Bem bacana os preços, bem legal, o que era esperado mesmo. Valeu a pena? Valeu a pena sim. Coisas para utilizar no final do ano, início, até metade do ano que vem. E assim, o forno micro-ondas eu estava já esperando para comprar no preço baixo e deu certo. Mas há quem afirme que não cai em tentação e aposta mesmo é na boa e velha pesquisa de preço. Hoje eu vim pesquisar um celular, né? Ver se vê preço, qualidade, ver se cabe no meu orçamento. Para o Instituto de Defesa do Consumidor, mais do que estar atento aos valores, o consumidor precisa ficar de olho no próprio bolso. Acrescentou que tem monitorado os preços para notificar empresas que desrespeitam o consumidor. Essa campanha do Black Friday, já faz alguns anos que o PROCON acompanha isso. A nossa diretoria de fiscalização costuma realizar ações de acompanhamento dos preços e ações destinadas a coibir práticas abusivas relacionadas ao Black Friday. E o racionamento continua. As regiões que estão sem água hoje são Ceilândia Oeste, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Condomínios do Jardim Botânico e Lago Norte. Os moradores dos bairros São Bartolomeu, Tradicional, Morro Azul, João Cânjo e São Gabriel, em São Sebastião, também estão no rodízio desta sexta-feira. E a seguir, Temer vai a São Paulo ainda hoje para a nova bateria de exames. O Bande Cidade volta já. Tchau, tchau.